Uma profecia que está se cumprindo O que Zacarias profetizou sobre a união entre os judeus espirituais e aqueles que têm esperança de viver na terra? Zacarias também profetizou sobre a união entre os judeus espirituais e aqueles que têm esperança de viver na terra Esse profeta, que era um dos que tinham voltado do exílio, disse Zacarias 8.23 diz Assim diz Jeová dos exércitos Naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações agarrarão Sim, agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo Queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês Essa profecia faz uma bela descrição do que as outras ovelhas sentem por seus irmãos ungidos As palavras um judeu e vocês se referem ao mesmo grupo, o restante ungido Os dez homens de todas as línguas das nações representam as outras ovelhas Elas se agarram firmemente, ou seja, se apegam lealmente aos ungidos, adorando juntos a Jeová Como Jeová está cumprindo a profecia de Ezequiel 37, 15, 19, 24 e 25 Jeová está cumprindo essa profecia ao fazer com que os ungidos e as outras ovelhas trabalhem juntos E sejam bem unidos A profecia fala de dois bastões Aqueles que têm a esperança de viver no céu são como o bastão para ajudar A tribo em que os reis de Israel eram escolhidos por Jeová E os que têm a esperança de viver na terra são como o bastão de Efraim Jeová uniria esses dois grupos para se tornarem um só bastão Isso significa que esses dois grupos servem juntos, obedecendo ao seu rei, Jesus Cristo Música